Tá uma situação muito complicada, cara, igual tô falando pra vocês em questão das plantas, né? Lá do lado do camarote a gente tem algumas também, inclusive a Vanessa Lopes, uma pessoa que não sabe jogar o jogo, tá perdida, não sabe onde está de fato, sabe? Ela não sabe que ela tá no Big Brother Brasil. Enfim, bora ver esse momento aqui. Cara, não sei, hein? O nível de seleção mesmo é cada ano pior, hein? Então, parece que vai, mas não vai, né? Gabriel Santana, Vanessa Lopes, umas pessoinhas aí no camarote que não muda muita coisa, né? É indiferente, né? Se tiver ou não, parece que, enfim, sei lá. Eu não vou mais ficar criticando isso, senão vai ficar chato, porque já é uma crítica recorrente aqui no canal. Mas eles não aprendem, acho que eles só vão aprender quando o Big Brother começar a cair muito no quesito faturamento, quando as empresas olharem assim e falarem, será que compensa pagar tudo isso? Vou oferecer menos, porque todas as edições estão flopando, não é não? Enfim, eu sei que é cedo para falar em flopar, né? Pode ser que seja um dos melhores Big Brothers, mas com tanta planta assim, acho que o destino vai acabar sendo esse, hein?